No domingo, a polícia deslocou-se até a rua Diva Minusso, no mesmo bairro, onde foi encontrada abandonada e desmontada. A polícia percebeu que algumas peças haviam sido furtadas. Chegada aqui ao local, foi constatado que de fato havia uma botoneta abandonada, ela foi desmontada e a gente acabou consultando a placa e foi constatado que ela foi furtada no dia 15 de abril, aqui próximo ao bairro do Porto, na rua Vinícius de Moraes. A moto foi entregue na delegacia de polícia para posteriormente ser devolvida ao proprietário.